Para mim foi bastante proveitoso, eu tive uma outra visão de localização Brasil. Essa aula de hoje não consegui acompanhar, tive um probleminha aqui, é mais claro. Estou retornando agora, retornei agora há pouco tempo, mas não tem problema, saiu a assista depois. Tá bom. Mas, no geral, foi muito proveitoso, muito rico em relação ao conhecimento. Eu acho que clareou muitas coisas para mim, com relação a impostos, com relação ao notamento de nota, movimento, etc. Enfim, no geral, espero que eu possa, daqui por diante, aprender mais e mais. Aplicar, né? Vamos aplicar. Com certeza, aplicar.